Na verdade, eu tenho medo da rotina. Me diz, você gostaria de trampar num banco? Não sei, Sanderson. Cara, eu acho até assim que eu tô meio... De bobeira, meio à toa. Essa semi-aposentadoria que eu tenho, né, cara? Será que eu não tô sabendo curtir? Meninos! Os testes já estão prontos. É só ir lá na sala pegar. Ah, por que você não trouxe aqui pra nós? Ué, porque eu não quero saber de quem é quem, né? É anônimo. Tá bom, eu lembro do meu. Era número 3, vou buscar. Aproveita, pega o meu, que é o número 4. Peraí, o meu é o número 1, tá? Putz, eu mereço. Gente, gente, tá aqui, ó. Quis adiantar o trabalho de vocês. Vou ter tudo direitinho. Ninguém meteu a mão em nada. Ninguém deixou voar em lugar nenhum. Não tem nem impressão digital aí. Pera, pera. Eu vou sair e deixar vocês aqui olhando o teste pra personalidade, ó. Vim aflorando, aflorando e aflorando. Fui! Rápido, peraí, 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 peraí. Esse aqui é o meu. Esse aqui é o meu. Mano, tô desacreditando. A Ju é sensitiva mesmo, ó. Se liga aí, ó. Às vezes, a vida parece não trazer novidade. Portanto, se permita-se a viver. E aproveite essa nova fase. Essa nova fase é meus trampos no banco, mano. Ô, 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 ô. Ô, Sanderson, esse teste aí, cara, faz o maior sentido pra mim. Olha só, o resultado do meu teste tá meio confuso. Escuta. Não, não, não. Uma outra hora eu escuto. É que eu vou atrás do meu parceiro pra ver se eu descolo o serviço no banco, tá bom? Tem que correr lá. Já fui. Eu não acredito que a minha mãe trouxe os resultados dos testes e não me chamou. Tão todos na mesa, outra nática. O que é isso? Esse aqui não é o meu. Esse aqui é o número quatro. Ah, mas o de quatro é meu. O de quatro é sempre melhor. O que é isso? Olha só. Olha pra mim que pra mim eu tô muito nervosa. Eu não consigo. Baixaria. Vamos lá. Teste sua personalidade. Você é uma pessoa muito especial. Ai, mas isso eu sei. Tem uma família que te ama muito. Você tem família, Nani? Claro que eu tenho, querida. Você acha que eu nasci o quê? Duou com a taquala, chocadeira? Não, já que eu tenho. Aliás, a minha família não vem me visitar no meio porque eu também não viria me visitar no meio. Olha aqui, tá dizendo que pra você nunca vai faltar casa, comida e roupa lavada. Pra Dona Yolanda, isso é verdade mesmo. Pra ela, nunca vai faltar nada. Principalmente se ela viver encostada na casa dos outros. Peraí, gente. Calma. Vamos continuar aqui. Foco. Dê importância ao que você mais sabe fazer. Que é o quê? Não, vou ter que falar de novo. Tá dizendo aqui pra você focar numa coisa que você tem especialidade. Que é o quê? Línguas. Gente, eu sempre adorei línguas. Gente, desde... Olha, viajei demais. Viajei o mundo. Eu viajei pra Pindamonhangaba, Pós-Iguaçu, Acre, Ponta do Leste. Olha, e eu sempre fiz questão de aprimorar o meu vocabulário, fazendo um curso de língua. Só que eu nunca terminei, porque eu não tenho tempo. Só foi pra lugares incríveis, né, Yolanda? Ah, acabou. Gente, cadê o meu teste? Eu quero ver o meu. Tá aí em cima da mesa, Jessiquinha. Gente, tá muito estranho. Ah, o meu também tá muito estranho. É o que tá dizendo aqui no meu. Olha só. Você tem um parafusinho solto na cabeça, mas o importante é que você assuma os seus erros. E nada de estranho no seu teste. Você tem parafusinho solto e sim, meu amor. Preste atenção. Você é trisal de Teresinha Reginel. Tudo bem. Um parafusinho solto, eu até concordo, que de vez em quando é só... É bom a gente ser meio louquinho, né, dona Yolanda? Agora, eu nunca erro, gente. Assumir erro? O que é isso? Eu sou perfeito. Bebeto, você não tem espelho em casa, não, Bebeto. Basta olhar o seu passado todo cagado. Que isso? Presta atenção. Quanta burrada você já fez, Bebeto. Olha só, olha, quer saber? Eu não vou nem ficar perdendo meu tempo, que eu vou lá me especializar nessa nova fase da minha vida. Vou retomar minhas... lalalalalala línguas. Bebeto, olha só o que tá falando. Você precisa... Gente, o meu teste deu maravilhoso. Vocês não têm noção. Foque na coisa que você mais gosta. Ou seja, foco em mim. Eu tenho que ter um foco em mim. É a coisa que é mais importante da minha vida. Eu, a coisa mais importante. Eu vou esfregar isso aqui na cara da minha mãe. Mãe! Mãe! É, assim, eu tô pensando aqui, eu lembrei de umas coisinhas, uns errinhos do passado, né? Vou ter que fazer umas ligações, assim, sobre uns empréstimos que eu não devolvi, sobre umas ligações que eu não retornei, com licença, pra minha consciência. Caraca! Tá dando certo pra todo mundo. Então, pra mim, deve estar dando certo também. Você precisa parar de viver em função do seu passado e deixar o seu velho relacionamento pra trás. Deixe o seu marido partir. Caraca! Eu já fui casado!